Está uma roda parada No sobrado é o luxo dos rapazes Tinta negra para o forrado Fechadeira do meu mundo Se acha mesmo de mim o bem Não acho para o porteiro Que a merenda logo vem Manjericão da janela Já podia ver secando Já morreu quem te rogava E eu já me vou infartando Manjericão da janela Já podia ver secando Já morreu quem te rogava Eu já me vou infartando Não me namora o teu lenço Nem os brincos das orelhas Namora-me o teu laceio Debaixo das sobrancelhas O tejo quando vai cheio Tem no meio muita espuma Rapaz que namora duas Não tem vergonha nenhuma O tejo quando vai cheio Tem no meio muita espuma Rapaz que namora duas Não tem vergonha nenhuma Venho ao copo Venho à pinga Venho a mais meia canada Eu sem o copo não bebo Sem vinho não canto nada Venho ao vinho Mulharemos, mulharemos a garganta Eu sou como roxa e não Canto mais bebo, mais canto Venho ao vinho Mulharemos, mulharemos a garganta Eu sou como roxa e não Canto mais bebo, mais canto Mulharemos, mulharemos a garganta Mulharemos, mulharemos a garganta